É sempre assim, a gente briga, mas eu volto pra você É tua vergonha, pois eu sempre vou querer Os seus carinhos, seus abraços só pra mim É sempre assim, nós discutimos, mas o amor é vencedor Se for pra viver, eu viverei o seu amor Sofrer pra que se nunca mais vai me perder Eu sei que o seu carinho, pra sempre eu vou ter Se a chuva cair, o sol vai brilhar Na minha vida só quero te amar Se a luz variar, o nosso amanhã Se a luz variar, o nosso amanhã Sofrer pra que se nunca mais vai me perder E eu sei que o seu carinho, pra sempre eu vou ter Se a luz variar, o nosso amanhã Serei sua vida, o seu rosto de maçã Se a luz variar, o nosso amanhã Serei sua vida, o seu rosto de maçã Se a luz variar, o seu rosto de maçã Se a luz variar, o seu rosto de maçã Se a luz variar, o seu rosto de maçã Se a luz variar, o seu rosto de maçã